E aí galera do canal, deixa eu centralizar aqui o negócio aqui, beleza? E aí tudo bem? Inscritos, inscritas, boa tarde pra todos aí. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje é dia 19 de novembro de 2019. Estamos aqui pra fazer mais um videozinho pra vocês aí. Vou falar um pouquinho hoje sobre alguns assuntos aí que eu nem gosto de falar muito. Porque às vezes as pessoas de mente pequena ficam pensando que a gente tá se justificando de alguma coisa. Mas não tô me justificando de nada, não. Graças a Deus eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz. E eu sei os porquês do que eu fiz também, as coisas. Mas eu queria falar sobre o Eduardo Safi, que colocou lá no comentário, no último vídeo que eu postei. Me falou assim, ô Vanderlei, você fica aí e tal, falando. Eu olho pra tua cara, tua cara de Catarina, ô cara de Catarina, caraca, velho. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Cara de Catarina, ele falou que não consegue me ver. Como que eu consegui viver e sobreviver dentro do crime, dentro daquele ambiente, junto com as pessoas do crime, um monte de criminoso. Então ele não conseguia me ver como criminoso. É isso que ele quis dizer com a cara de Catarina. Falou que não conseguia me... Entender como que eu consegui viver dentro do crime. Eduardo, mas na verdade não era só você não. As vítimas também, muitas delas, não acreditavam não, cara. Tinha que sacar pra mostrar pra elas que era um assalto mesmo. E muitas pensavam que era até uma brincadeira. Uma pegadinha, entendeu? Por isso que eu era um 5'7". Eu sabia que um 5'5 não ia dar certo. Se eu fosse querer roubar na mão grande, era perigoso o pessoal me catar e me bater. Então eu tinha que andar daquele jeito. Mas eu sempre andei armado, mas sempre com temor, sabe? Eu nunca quis fazer mal pra ninguém. Graças a Deus, eu nunca dei nenhum tiro, cara. Nem ninguém, cara. Graças a Deus. Mas deixa eu falar um pouquinho o que eu acho, o que eu penso sobre o que você falou. Se eu consigo estacionar aqui... Então vamos lá, filhão. Sai da frente aí, meu querido. O que acontece então, Eduardo? Você tem essa visão aí, por causa da mídia, cara. A grande mídia e a indústria cinematográfica, ela pinta o ladrão como sendo um monstro, um psicopata, um cara super cabeça feita, super cabuloso, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira, pronta a matar, assassinar, pronta a fazer tudo, todas as maldades necessárias pra alcançar aquilo que eles querem. Tá entendendo? Então isso aí, a mídia faz esse desenho do bandido, do ladrão, do criminoso, mas essa não é a verdade, cara. E eu te falo porque eu era do meio, certo? E eu falo pra você que a cadeia não é igual esses seriados aí da Netflix, esses seriados que passam nas televisões aí, não corresponde, não corresponde à realidade das cadeias. Cheguei em casa, obrigado, senhor, por ter me levado e me trazido em paz. Tudo certo, graças a Deus. Então, cara, deixa eu ver se eu consigo desenvolver um raciocínio pra você aqui, Eduardo. O grande caso é o seguinte, como eu te falei, a mídia, ela pinta o ladrão dessa forma. E tudo isso tem um porquê, tudo tem os porquês, cara. Vou falar pra você aqui, o porquê que a mídia pinta o ladrão que tá lá na cadeia procura pintar desse jeito e aí você pensa dessa forma, ah, não consigo te ver, Vanderlei, como um ladrão. Cara, na verdade, a cadeia tá cheia de pessoas igual eu, cheia. 80% da cadeia são pessoas igual eu, entendeu? Talvez desses 80%, 60% ainda, infelizmente, são pessoas negras de cor escura, muitas delas sem instrução, não conseguiram completar o primeiro grau. Mas também na cadeia já tá cheio de cara assim branquinho, de olho verde, de olho azul, loirinho igual eu, tá cheio lá também, cara. Se engana quem pensa que lá só tem gente de cor e sem instrução, entendeu? Infelizmente o sistema prisional ele tá com tanta fome que já tá alcançando a classe média. Já tem várias pessoas lá da classe média, lá, vários, né? Dos jovens, adolescentes, jovens, né? Assim, de 20 anos, 22 anos, tá cheio lá também, entendeu? Basta olhar o fundador do partido aí, o Marcola, mano, a cara do cara, quem que vai falar que aquele cara é um cara periculoso, um cara, sabe? A cara dele não demonstra, mas o cara é, entendeu? Então, por que que eles fazem isso? Na verdade eles querem, eu digo assim, eles é o sistema. O sistema, ele é controlado pela mídia, controlado pelas grandes empresas, controlado por uma meia dúzia de, aqui no Brasil, né? Uma meia dúzia de empresários, uma pequena elite que controla tudo, inclusive o dinheiro, tá entendendo? Então eles, nas suas mais diversas ramificações, eles vão criando formas de controlar a população. E uma das formas é essa aí, é pintar o preso como um cara psicopata. Pra quê? Porque a forma de controle da elite pra massa, a massa trabalhadora, que é quem na verdade tem o poder, né? Mas a elite, eles trabalham tanto a mente da gente, pela televisão, né? Pelos filmes, que a gente se acha inferior, que a gente se acha o que nós estamos sendo beneficiado por eles. Mas na verdade não é. Na verdade nós beneficiamos eles. Eles são poucos e eles controlam tudo. Controlam nós, a massa carcerária que sai de manhã, que lota os trem, lota os busão, lota os metrô, seus carros e vão, saem pra trabalhar, aquela luta louca. Entendeu? E os caras não, os caras ficam lá dentro das mansões dele, quando vai sair, sai de helicóptero. Entendeu, meu? Sai de carro blindado, sai só em horário que não tem trânsito. Entendeu? Então o que que acontece? Nós, na verdade, a classe proletária, a classe baixa, na verdade nós somos os detentores do poder, só que nós não sabemos disso. Nós não temos a instrução sobre isso. Por isso que nós não temos educação de qualidade também. Porque o dia que nós passar a ter educação de qualidade, vai haver um choque de cultura. E a gente vai começar a entender sobre certos assuntos que eles não querem, que é assunto de controle. Nós vamos começar a ver que nós temos o poder. Na verdade o poder é nosso. E eles não querem isso. Por isso que eles ficam lá em escolinhas particulares, nas melhores do mundo. E nós ficamos aqui com essa porcaria desse ensino público. Entendeu? Onde nem respeito tem mais pelo professor. Porque é tudo parte do plano deles, de controle. Os filhos deles, eles controlam. Depois os filhos deles vão controlar nossos filhos e assim por diante. E isso acontece em todos os países que foram colonizados aí por outros países. No caso nós fomos colonizados por Portugal e desde lá, de D. Pedro, de todos eles, eles vieram aqui não para fazer o nosso país crescer, para ser um país forte, robusto, país de primeiro mundo. Não. Eles vieram para colonizar, ou seja, para roubar o nosso ouro, para roubar a nossa madeira, para levar tudo para lá. E até hoje é assim, cara. Entendeu? A cultura que se instalou aqui no Brasil e nos países colonizados é a cultura da corrupção. E tem esse jogo de poder. Então eles criam tudo isso aí, é tudo pensado. Não seja inocente em pensar que as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, você vai levando sua vida desse jeito. Não. É tudo pensado pelos caras, meu. Eles têm as melhores mentes, as melhores faculdades trabalhando para eles, para que eles consigam manter esse controle. E uma das formas de manter o controle é esse aí. Eles achar alguém para culpar. Por quê? Por exemplo, a classe média, que está aí. A classe baixa não. Eu digo a periferia não, porque a periferia conhece. Porque tem um monte de irmão preso, tio preso, pai preso, mãe presa, um amigo preso. Então sabe a situação. Sabe que na verdade quem está lá dentro não é esse monstro. Mas a classe média precisa culpar alguém, porque a classe média também já está sendo apertada. Entendeu? Então eles pintam o preso dessa forma para dar para a classe média alguém que tenha que culpar. Se bem que isso também entra na mente até na periferia. Tem muitos, quantos, quantos Zé Polvinho na periferia julgam e condenam o filho do vizinho que foi preso. Mas sabe até dos motivos. Sabe dos motivos. Um dos motivos que leva o preso para a cadeia é a desigualdade. É a pobreza, cara. É mentira? Então vamos fazer um teste aí com o país, se investir maciçamente em educação, em emprego. Vamos ver se o crime não diminui. Claro que vai diminuir, gente. As causas principais do crime é essa. É a pobreza. É a má distribuição de renda. É a revolta. Revolta. Sabia que a revolta leva para o crime? Eu mesmo fui um. Eu não precisava ir. Eu tinha uma família boa, bem estruturada. Meu pai era taxista. Trabalhava. Office boy, auxiliar de escritório na Faria Lima em 1990. Aí o que aconteceu? Veio o Collor. Pegou a poupança de todo mundo. As empresas cortem para lá, cortem para cá. E eu já tinha um envolvimento com os caras que estavam no crime. Que também trabalhava, mas já tinha um envolvimento no crime e tal. Estava ali, roubava um pouquinho, mas ele conseguia se manter. Eu não conseguia me manter. Mas aí quando eu fui cortado da minha empresa, que eu trabalhava, já era viciado em cocaína. De repente eu me vi sem emprego. É, eu já estava ali com os caras. Comecei a roubar com os caras. Entendeu? Então eu fui empurrado também, cara. Muitos jovens hoje são assim. Vão sem ter consciência. Uma consciência mais profunda do que está fazendo. Do que realmente, das consequências, não sabe, não conhece. Por quê? Porque eles querem que os pobres vão lá. Porque alguém vai ter que servir de boi de piranha. Alguém vai ter que servir de exemplo. Entendeu? Porque o que eles usam, a elite usa para controlar o povo, sabe o que é e sempre foi? Pão e diversão. O que isso quer dizer? Ele te dá um salarinho de merda que dá para você sobreviver. Não é para você viver. É você sobreviver. Porque quem de você aí chega no final do mês e suas contas batem? Difícil, né, cara? Difícil, né? E os cartões de crédito aí, tem algum atrasado? Carneira, Casas Bahia. Ou seja, eles te dão o mínimo para você sobreviver. Que é para você não se revoltar 100%. E te dá entretenimento. Então, eles controlam as massas através disso. Pão e diversão. Te dá futebol, te dá esses programas de entretenimento aí que roubam o teu tempo, roubam a tua visão. Onde é que você vê um debate público forte, verdadeiro sobre o sistema criminal, sobre a política, sobre a educação. Um debate de verdade. Onde que eles trazem um programa debatendo a política, debatendo a educação, saúde, os porquê que a saúde é desse jeito aí, o porquê que a educação é desse jeito. Eles não têm um debate franco com a sociedade, porque não é o objetivo deles. E a mídia é controlada por eles. Entendeu? São sete ou seis ou sete famílias que controlam a mídia no Brasil. Entendeu? Você acha que eles vão querer falar a verdade para nós? Abrir nossos olhos? Não vão querer, mas a verdade é essa. Tá entendendo? E aí eles controlam a gente através disso aí. E quando algum se revolta, quando vai fazer manifestação, que um consegue abrir a mente e influenciar o outro, se vai fazer uma manifestação, aí eles usam da violência também. Entendeu? Mas, graças a Deus, as coisas estão mudando, né? A internet tá aí, com vários canais alternativos, mídia livre, que tá conseguindo, né, alguns focos aí, trazer um pouco de... Verdade para a verdade para a população, né? Mas a grande verdade é essa. Eles precisam ter alguém para culpar, né? A sociedade tá tão, assim, angustiada e revoltada e não sabe o que fazer, que se não tivesse alguém com quem culpar, eles iam começar, a sociedade ia começar a olhar para os políticos. E eu não sei como que a gente... Eu não sei como que a gente não... A gente enxerga, tá na nossa frente. Sabe? Escancarado. Cara, esses caras são os políticos que nós temos no Brasil, é a verdadeira elite do crime, são a verdadeira facção, os verdadeiros traidores da nação são eles. Eles roubam tudo de dar gente, sabe? Somos milhões aí trabalhando para uma centena de pessoas aí, algumas centenas de pessoas, sabe? Eles pegam todo o dinheiro da população e usam em benefício próprio. Deveriam transformar para outros, né? Em mais benefício para a população, mas não. Eles não cumprem a lei. Tá cheio de leis aí falando que o pobre... A pessoa, a população, o cidadão tem direito à educação de qualidade, tem direito à moradia de qualidade, tem direito à saúde de qualidade. Mas eles não dão para nós, por quê? Porque para eles terem o luxo deles, as regalias deles, nós temos que viver na miséria, entendeu? Isso é revoltante, isso é revoltante. Eu não sei quando que nós vamos acordar e vamos... Eu vejo isso aí desde quando eu era adolescente. Eu olhava para a cara dos caras na televisão e antigamente ainda não tinha, né? Não tinha que nem hoje, lavar jato, era tudo... Vai até alguns presos, é escancarado, mostra na televisão as falcaturas dos caras. Não, na minha época era tudo engavetado, ó. Tudo engavetado, não se falava de político, que político roubava não, mas dava para ver na cara deles que eles eram ladrões, cara. Entendeu? Isso aí já revoltava. O exemplo tem que vir de cima, mas o exemplo que vem de cima hoje em dia é uma piada, é uma vergonha, cara. Entendeu? Então isso é revoltante. Quando é que nós vamos acordar, pô? Vamos tirar esses caras tudo de lá? Eu não sei como, meu. Esses dias, esses montes de delação premiada lá, um dos caras, dos delatores, falou que no Brasil não é assentado uma pedra numa calçada sem que seja paga uma propina para alguém. Meu, que país é esse, cara? Que país é esse? Meu Deus do céu, quando é que nós vamos acordar, gente? E aí eles jogam a culpa lá, o Eduardo, nos caras que estão presos. E todo mundo acredita, igual você, cara. Entendeu? Porque assim, a mídia pintou de um jeito e você acreditou, mas a verdade não é essa. A verdade é que tá cheio de cara lá, cara, que se investir na vida dele, dar um curso, dar um pouco de educação pro cara, um pouco de respeito. Não vou dizer nem ressocializar, porque muitos dos que estão lá, nem socializados não foram, cara. Entendeu? Mas fazer um trabalho com respeito, com educação, não igual é hoje, cara. Eu lembro até hoje, tem um cicatriz na mente aqui, ó, do choque entrando, do goia entrando, da garra entrando nos DP, na detenção. E arrepiando nós na madeira, cara. Arrepiando. Tá ligado? Até revolta, cara. Dá vontade até de chorar, mano. Tá ligado, mano? Fazia um buraquinho no chão, entrava o choque, botava todo mundo pelado no pátio e várias pauladas, várias canadas. E aí na hora de entrar pra cela ainda, ia entrando um por um, tinha que ficar, tinha que abaixar assim, ó, ficar de quatro, o cara com um taco desse tamanho de beisebol. Um dos policial. Ó, fica de quatro aí ladrão. E ó, paulada de beisebol na bunda da gente, mano. Mas ficava uma semana sem poder sentar, cara. Todo mundo, mano. Bagulho louco. Bagulho louco, velho. Quem que vai ressocializar desse jeito, mano? Pelo contrário, o cara sai de lá, o cara entra um cordeirinho, o cara sai um monstro, um lobo, um leão mesmo. Louco pra descontar a raiva dele em alguém. E aí quem vai pagar o preço? É você, sociedade. Preço pela sua indiferença, o preço pela sua ignorância, o preço por você colocar a peneira no teu olho. Você sabe de tudo isso que eu tô falando, cara. Só que você não toma atitude. Pra você tá bom. Entendeu? Você consegue pagar, malemar as suas contas, então tá bom. Mas que se lasque o outro que tá sem emprego, que se lasque a sociedade. Nossa, é uma sociedade, pelo amor, meu. Olha, até a desculpa aí meu desabafo, minha revolta. Sou revoltado com isso sim até hoje. Mas não dá pra não ser, gente. Como que a gente vai viver numa sociedade dessa, vendo poucos pagando, muitos pagando o preço, muitos pagando a conta e poucos sendo beneficiados, poucos tendo a tudo e muitos não tendo nada, gente. Pelo amor de Deus, é uma vergonha esse nosso Brasil, gente. Entendeu? Mas na questão do canal, eu só procuro desmistificar um pouco as cadeias. Tá bom? Então que vocês comecem a pensar um pouco nisso aí, porque todos nós, nós somos manipulados por esses caras que estão lá no poder. Eles manipulam nós de todas as formas. Eles querem que nós fiquemos ignorantes, que nós não entendamos as coisas, porque eles querem se perpetuar no poder. Tá entendendo? E nós muitas vezes ficamos sem saber até o que fazer. Não é verdade? Mas nós estamos numa era, gente, tecnológica, informação pra todo lado. Sai da caixinha preta. Entendeu? Vai procurar mídia alternativa na internet, que tá cheia de coisa boa. Tem um monte de porcaria também. Um monte de lixo na internet aí. Entendeu? Um monte de entretenimento que não leva a nada. Mas tem umas coisas boas também, se você garimpar. Entendeu? Tem coisas boas, cara. Beleza, gente? Vamos com Deus aí. Abraço, Eduardo. Abraço pra todo mundo aí. Pra galera do canal. Vamos pra frente aí. Tamo na luta. E vamos ver aí o que vai acontecer. Grande abraço, gente. Tchau, gente.